Unisma de vista pro RDTL e Russo Estado atua nula acordo de reabilitação aeroporto-balcal entre governo Timor-Leste e no governo América. Portavoz CPD RDTL, Fratalei Movimento Unisma de vista pro RDTL, Zil Ferdes. Durante a conferência, a imprensa corta negros o estado anula acordo de ida entre governo Timor-Leste e nos Estados Unidos-América com a boa reabilitação aeroporto-balcal. Zil Ferdes Satedem, carta a veteranos na massa popular russa e razão rata, composto do baucal, lautei, viqueque e no manatuto, apresenta o nabasei fiestado e aloram ronurra-segida fulanzuinho, tinané. Portavoz Unisma de vista pro RDTL, Zil Ferdes exige para o estado atua nula acordo de reabilitação aeroporto-balo. O aeroporto-balo foi para o estado atua nula acordo de reabilitação aeroporto-balo. Dia clio foi para países asiáticos. Nébê folar anto, não la falam plano foi ruma, tu ir leina nha artigo 8.4. Anesta Rússia, nha engenharia civil. Nudar gratidão, tamba nha eman em mate, nha faca rante aona e aeroporto-balo. O anjira lori ajuda mai Timor-Leste e atinan 2003. Zil Ferdes exige para o Parlamento Nacional. Lirou-se comissão atua nula o lei ida para qualquer acordo internacional, quando a reabilitação aeroporto-balo. O Parlamento Nacional, nudar órgão da legislação, ia dever atua nula nha artigo 92. Atua nula o lei ida para qualquer acordo internacional, quando a reabilitação aeroporto-balo, pode assegurar a cata reabilitação nha objetiva dunha aviação civil, não atua nha reporto nha função civil. Lei nha for atua nha liuliu ba engenharia civil. Laos militar hordihamos os traumas ba pôr mover materresto. Tamba fati nha e retei nha ponto estratégico. Antes nha, presidente de comissão B, José Agostinho Siqueira Somocho Atetem, comissão parlamentar CEDAWG Bela responde a preocupação nha. Tamba membro comissão Cira ia relar acesso, mas bê continua resista a preocupação nha isma. Verônica Barros, nome Miguel da Costa, ba RTT-li.